Queremos saudar os telespectadores e cumprimentá-los por essa iniciativa. A Assistência Velha se sente lisonjada por receber um meio de comunicação tão importante como é a NET Canal 14, TV Estância Velha, porque nós temos, através desse meio, mais oportunidades de divulgarmos as coisas boas. E também, muitas vezes, sabemos que tem notícias ruins que acontecem em todas as cidades, mas, para nós, é uma honra especial, porque a Assistência Velha é uma cidade muito bairrista. Eles são muito curiosos, então eles querem saber todo dia. Por exemplo, os jornais que circulam por aqui, inclusive o próprio Jornal NH, ele, de manhã cedo, já foi lido, todo mundo já soube das notícias e tudo mais. Então, as pessoas aqui são muito atentas a tudo que acontece. É uma cidade que cobra também muito dos governantes, que eles querem saber já no jornal como é que foi resolvido tal questão. Então, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, vai ser muito bom, tanto para a empresa, como para nós, aqui em Estância Velha, que vamos fazer o uso o máximo possível desse meio de comunicação. Trazer um canal de televisão para nós, aqui em Estância Velha, onde nós podemos, ao vivo, ver as nossas próprias notícias. Ficamos muito agradecidos, parabenizamos o grupo por todo o seu trabalho que tem feito e divulgado a toda a região, e, em especial, no nosso caso, em Estância Velha. Pode ter certeza que vai ser uma novidade para a Estância Velha, porque a grande maioria ainda talvez não saiba disso. À medida que eles souberem, com certeza vai ter muitos telespectadores que vão acompanhar dia a dia a notícia do Canal 14, que vai registrar os nossos acontecimentos aqui em Estância Velha. Nós realmente agradecemos muito, parabenizamos vocês, vocês profissionais, que fazem a imprensa, que fazem a notícia chegar até a população.